Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba. Bom, e também do Estação 4Strings. Se você não conhece, clica aí embaixo na descrição do vídeo, tá tudo aí. Só seguir, cumprir, é assinar, se inscrever, compartilhar, dar like, comenta. Você capricha daí na audiência e a gente capricha daqui no conteúdo. Vamos lá. E no 26, vou ver no que eu posso te ajudar. Vamos tocar e ver. E no 26, vou ver no que eu posso te ajudar. A famosa cocheia pontuada, né? Já falei lá, se não me engano, e no 19, talvez. Então, se você ouviu lá, não vou ficar repetindo aqui. Se você não ouviu, você deveria estar assistindo os hinos na ordem. Desde o número 1, eu estou postando sempre na ordem, ok? Porque é o que eu falo sempre. Você assiste o 1, o 2, o 3, o 4 e às vezes você vai falar assim, nossa, esse hino nem falou nada. Se você está assistindo todos, você já vai saber o que eu estou falando. Ah, aproveitamento de arco aqui e tal. Tá bom? Então, um hino vai puxando o outro. Assista na ordem. Ricardo, como treinar? Treina lá o arco, como eu te expliquei no hino 19 lá, tá bom? Sequência de semicolcheias. Mais no quadrado do braço, vai ficar mais concentrado o som do quê? Tem gente que quer tocar assim, né? Ridículo, para falar a verdade, né? Então, para com isso, usa menos arco, concentra o arco para o seu som ficar mais concentrado, um som mais consistente. Tá bom? Cuidado aqui, sempre nas respirações, principalmente de nota longa, que vem depois de nota mais longa. Corta um pouquinho antes. Esse é o grande segredo para não ir atrasando, para não ir diminuindo o ritmo. Tá bom? Terminou? Corta um pouquinho antes, volta ao arco e manda bala. Certo? Bom, sem muitas dicas, a colcheia pontuada e as respirações. Arco concentrado para ter o som consistente. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, comenta, compartilha, capricha daí, que eu vou caprichando daqui. Obrigado, até a próxima.